Eu acho, Afonso, que hoje não foi só uma queda, vamos dizer assim, física, uma queda técnica, não. Hoje eu acho que nosso grupo levou o nome amistoso muito a sério. Então eu acredito, o mau segundo tempo hoje, a comportamento. Comportamento. No que teve todo o controle no primeiro tempo, se fez o gol, se achava que iria fazer a mesma coisa no segundo tempo, tirando o pé e as coisas no futebol não funcionam dessa forma. Claro que tomamos um gol que não somos acostumados a tomar, mas faz parte do processo e o comportamento que foi realizado no segundo tempo, acho que foi primordial. Eu acho que foi primordial e é um comportamento que não deve se repetir. Não deve se repetir e volta a repetir. Não vejo como... Talvez a sequência de três jogos na semana, e foi uma coisa programada e planejada, talvez esses três jogos na semana tenham gerado esse comportamento, porque aí é influenciado por desgaste, entra a questão psicológica, entra muita coisa. Então, pode se acreditar isso, mas eu levo em consideração muito a comportamento, já vamos conversar agora no vestiário, puxar um pouco a orelha deles, que esse determinado comportamento, se acontecer hoje, a gente já corta pela raiz, para que não seja uma coisa que possa vir durante o campeonato, durante as competições que nós vamos disputar, e nos traga um mau resultado. Não, como você bem falou, acho que a forma como foi feito o primeiro gol, ela nos condicionou a sentarmos no jogo e na hora fizemos esse gol e podemos fazer ele a qualquer hora. E não vejo dessa forma. Com os desfalques é bom, porque aí você testa um paulista, você coloca um Emerson ali para ver como é que rende de extremo também. O amistoso também serve para isso. E essas perdas que tivemos do Matheus, dos meninos que não puderam estrear ainda, isso nos condicionou a fazer alguns testes e tirar as melhores avaliações possíveis para fazermos o time mais forte que a gente achar e que tiver no momento. Então, é em cima disso que para isso também servem os novos solos. Nós temos o Dionio, que bate muito bem, tanto que quando o Mauro pediu para bater o mesmo, bate muito bem na bola. Então, não titubeei, pode ir lá tentar. Já vi em alguns treinos ele repete o gesto. Ganhamos mais uma alternativa, vamos dizer assim. Inclusive merecia ter feito o gol. Mas é como eu falei, o amistoso serve para nós estarmos avaliando, o amistoso serve para nós estarmos pontuando algumas situações e tirar a parte negativa, trazer a parte positiva para que a gente comece a partir do dia 25 muito forte como desejamos. Aplausos Aplausos Aplausos